Olá pessoal, meu nome é José Jeremias, sou nutricionista, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais e atuo também na área de consultor alimentar. Esse final de semana eu estive presente em Belo Horizonte com a Mayara Vale no curso de Como Fazer Consultoria. Foi um curso extremamente importante para a minha carreira, onde ela pôde me mostrar várias possibilidades, várias ideias, vários serviços adicionais que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes, para a gente não ficar preso somente em boas práticas de fabricação. E foi um curso também transformador, onde ela pôde falar que a gente tem que acreditar em nós mesmos, a gente tem que ser um bom consultor, a gente tem que ser uma boa pessoa também. E foi um curso extremamente importante, então você que às vezes está um pouco inseguro, está sem ideias para seguir essa área, vem viver essa imersão. São dois dias de curso, são dois dias de grandes ensinamentos, dois dias de grandes ideias. Então eu agradeço a Mayara Vale e toda a sua equipe pelo suporte, pelas ideias que você pôde me trazer nessa área de consultoria.